Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente. Mas antes, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. E também conheça as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação, nos concursos públicos e residências em enfermagem e saúde. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. No vídeo de hoje nós estamos aqui estudando mais um dos sistemas de informação em saúde que existem aí no nosso país, que no caso é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Esse sistema é bastante recorrente nas provas e lá no site você também já tem o material em PDF disponível para você estudar este conteúdo com profundidade, beleza? O SINAM foi implementado no Brasil de forma gradativa a partir de 1993. Lá em 1998 é que o uso do SINAM foi regulamentado no país, tornando obrigatória a alimentação regular da base de dados nacional desse sistema pelos municípios, estados e distrito federal. É um sistema que é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Nós temos aqui no nosso canal já a videoaula também sobre doenças de notificação compulsória e essa lista pessoal atualmente é dada pela portaria número 1061 de 2020 do Ministério da Saúde que traz a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Então nós temos uma relação de doenças, agravos e eventos de saúde pública que são de notificação compulsória, ou seja, que devem ser obrigatoriamente comunicados às autoridades competentes na presença de suspeita ou confirmação de caso. Então essas notificações que são realizadas em todo o território nacional é que alimentam esse sistema de informação de agravos de notificação que é o SINAM. O SINAM então, ele tem o objetivo principal de coletar, transmitir e também disseminar dados que são gerados de forma rotineira pelo sistema de vigilância epidemiológica em todas as esferas de governo. Esses dados são gerados através de uma rede informatizada, programas, sistemas mesmo e são dados que apoiam toda a parte de investigação, que dá subsídio também para análise das informações da vigilância epidemiológica sobre essas doenças que são de notificação compulsória. Então o objetivo aqui é de padronizar a coleta desses dados e também o processamento deles, tá? Sobre todos esses agravos de notificação em todo o território nacional. Quais são então os instrumentos de coleta desses dados que serão utilizados para lançar depois nesse sistema, tá? A gente vai ter aqui as fichas de notificação compulsória e a ficha individual de investigação. Essas fichas possuem um modelo que é padronizado pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Então em todos os lugares, né, onde são realizadas essas notificações, nós vamos ter a utilização desses instrumentos, dessas fichas, de forma padronizada. A ficha de notificação, ela é sempre impressa em duas vias pré-numeradas. A primeira via vai ser enviada pela unidade de saúde para o local onde vai ser feita essa digitação. Geralmente esses dados são digitados lá na Vigilância Epidemiológica do Município, tá? E a segunda via fica arquivada dentro da própria unidade de saúde. Então a unidade de saúde também tem que ter uma cópia dessa ficha que foi enviada, né, para a digitação na base de dados do sistema. E para a ficha de investigação, nós também vamos ter um modelo padronizado dessa ficha pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, tá? Que é específico também para cada agravo de notificação compulsória, né, ou outros agravos que são de interesse nacional. Além dessas fichas, né, que você vê aí na tela, nós podemos ter também a requisição de exames do gerenciador do sistema ambulatorial, que é a ficha GAL. Essa ficha GAL, ela é utilizada para a solicitação das sorologias, né, que serão utilizadas para o diagnóstico, ou também para outros exames diagnósticos, né, que são necessários para investigar o agravo ou a doença de notificação compulsória, e ela é entregue para o usuário realizar a coleta do exame. O laboratório, então, quando faz a coleta do exame, né, ele está de posse dessa ficha GAL, e aí ele insere também as informações no sistema e monitora os resultados para dar segmento ao caso. Então, os laboratórios, eles também têm participação aqui na inserção desses dados no sistema de notificação, tá, no SINAM. Então, a ficha individual de notificação, só para ficar claro, né, ela é um instrumento, então, padronizado, tá, e ela é utilizada, pessoal, mediante a suspeita de casos de doença de notificação compulsória ou agravos à saúde, tá, também mediante a ocorrência de surtos. Então, mesmo quando a gente não tem um caso confirmado na doença, na presença da suspeita, já é, então, preenchida essa ficha de notificação, beleza? E também, essa mesma ficha, a gente pode utilizar para realizar a notificação negativa, que é quando a gente vai comunicar que naquela semana epidemiológica nós não tivemos nenhum caso de doença de notificação compulsória na unidade, beleza? E a ficha individual de investigação, então, ela é específica para cada doença de notificação compulsória. Cada uma delas vai ter uma ficha de investigação, tá, e é através dessa ficha que a gente vai ter um roteiro de investigação para cada um dos agravos que estão sendo investigados, beleza? Então, com ela, a gente consegue levantar dados para identificar a fonte da infecção dessas doenças e também dos mecanismos de transmissão delas. Então, basicamente, como funciona o fluxo aqui do sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM? Então, lá na unidade de saúde, o profissional vai captar um caso de doença de notificação compulsória, seja ele suspeito ou confirmado. E aí, lá, então, o profissional vai fazer o preenchimento da ficha de notificação compulsória e também da ficha de investigação, tá? E também, se necessário, vai realizar a coleta do material biológico para a pesquisa diagnóstica, né, ou seja, o exame laboratorial, ou vai encaminhar o usuário com a ficha H para fazer a coleta no laboratório, beleza? Essas fichas, então, após serem preenchidas, são enviadas para a Vigilância Epidemiológica do município. E aí, chegando, então, lá na Vigilância Epidemiológica Municipal, será realizada, então, a digitação de todas as informações que estão nessas fichas no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A vigilância, então, gera a base de dados do município e transfere essa base de dados através do sistema para a Regional de Saúde do Estado, onde aquele município está inserido. E aí, então, chegando lá na Regional de Saúde do Estado, a Regional vai consolidar a base de dados que foi recebida e vai enviar essa base de dados para a Secretaria Estadual de Saúde. Depois disso, a Secretaria Estadual de Saúde vai consolidar essa base de dados que veio da Regional e vai enviar a base de dados para o Ministério da Saúde. E, por fim, então, é lá no Ministério da Saúde que nós vamos ter a consolidação da base de dados de todos os estados do país, tá? E é daqui que vem, né, as informações que, por exemplo, nós temos acesso nos boletins epidemiológicos, né, que são divulgados aí em todo o território nacional. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que nós temos sobre o SINAM e este é o fluxograma, então, do lançamento dessas informações. Esse é um dos sistemas mais importantes que nós temos aí para estudar e que é altamente recorrente nas provas. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse também o nosso site, www.enfrenteenfermagem.com.br, onde você vai encontrar materiais em PDF focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula. Tchau, 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 tchau.